O senhor Otmar Odibert não tem nenhuma justificação para atacar membros de Raul de Advice. Quem não sabe se sabe, nós tomamos nota que durante o tratamento de lei de All Inclusive, o senhor Odibert, o senhor vai ser uma lei de atacar uma pessoa que está membro de Raul de Advice e agora com o Raul de Advice, agora que não é reacionário, porque não está de acordo com o ataque e não está de acordo com o ataque individual do Conselho, que não está do Conselho de Objetivo, que agora que o senhor Odibert reaciona, o senhor vai ser um e-mail, ela cita uma opinião de um e-mail. Bem, não só essa aqui é uma justificação para atacar órgãos do Instituto de Raul de Advice, é órgão consultativo, e não tem nenhuma base para essa aqui. Para começar, se não é o Conselho de Raul de Advice, jurídicamente e objetivamente, não pode chegar no Conselho. Não tem nenhuma indicação de um ou mais membros que tem influência individual no conteúdo do Conselho de Advice. Para isso, agora com o ministro, vai ouvir, para pura justificar seu mal-hecho, do que cita a coisa que ele sai de um e-mail, nós queremos criar um precedente. Ele é muito perigoso, porque como mandatário, o Instituto de Raul de Advice é integrado e não está do objetivo, e como mandatário, com tanta experiência, ele vai ouvir, basicamente, vai atacar o Instituto de Raul de Advice, para não ter nenhum Conselho, que não está na boa grada. Lógico que o ministro é que o Conselho de Raul de Advice, jurídicamente e objetivamente, é correto e é bom. Então, eu quero um precedente, hopi, hopi, fastioso, com o outro mandatário, o vice-presidente de Raul de Advice, que é um cita, uma cita, foi um e-mail de uma opinião personal com o outro mandato. Então, eu quero que o ministro de Raul de Advice vai o rato, reflexionar e pedir despensa no Conselho Consultativo, que é o rato, não é o vice, para sobre a sinaquina, não é o trabalho, 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 não é o instituto constitucional. De fato, nós estamos aqui com o senhor Odeber, tem tendência dictatorial, para sobre mais e mais nos preparar, agora é o Conselho, não é o nosso agrado, agora é o trabalho, para atacar personalmente, o instituto, não é o pessoal do Instituto, que, em todo caso, nós não estamos aprovados aqui, e nós estamos precisando reflexionar e pedir desculpas no Conselho Consultativo. Imunidade, eu tenho agora colocado no Parlamento, para ser não está quita, que agora falta respeito, o Instituto, o miembro do Ndje, que é agora e nao, está paz e está elegante, para pedir despensa, porque, obviamente, ela vai over, até um momento emocional, me está assumindo, mas é bem puro justificar, com e-mail, etc., me está querendo que é justificação, em todo caso, para o nosso partido, não está aprovado, e fora de assim, é creio um precedente peligroso, então, nós estamos querendo que está bom, e me está querendo que rato na vez, a vez, é bom darmos um comunicado de prensa, que não podemos compreender que uma pessoa é emocionante, mas agora, uma pessoa de uma trajetória, que é uma menestra, que é uma menestra, que é uma menestra, e, em caso de que a senhora, 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 para o meu caso, expressar a sua mesma maneira, expressar a sua mesma, e, em todo caso, o Instituto, dê uma luz menos agradável, e, por exemplo, queremos servir de despensa. Obrigado.